A Número Regimental declara aberta a vigésima reunião ordinária da Comissão de Minas e Energia da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita aos senhores e senhoras deputadas que façam registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando ou registra a presença. Agradecer a presença do nosso vice-presidente, Binda Ambulância, do nosso amigo Ricardo Campos. Agradecer a assessoria. A presidência nos termos dos parágrafos 1º do artigo 72 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Em meio do senhor Fábio Rodrigo Cordeiro, eu agradeço o senhor Fábio, encaminhando pela fala e com as comissões, solicitando orientações sobre a Universaliza Minas e questionando orientações sobre como realizar a parceria no município de Nova Serrana. Senhor Fábio, o ofício da Copasa presta a seguinte informação, informações relativas ao seu requerimento 4.477-2023. Em resposta, a Copasa informa que o programa Universaliza Minas segue o planejamento estratégico de atingir as metas de universalização até o ano de 2033, nos termos do novo marco legal do saneamento. Tão logo o município manifesta o interesse de inclusão de algumas de suas localidades no Universaliza Minas, a equipe responsável pelo programa realiza análise de viabilidade e a hierarquização para os municípios e a localização possa ser contemplada. A Copasa informa ainda que a realização de localidades incluídas, obras em andamento e obras concluídas, está publicada no site httpsuniversaliza.copasa.com.br universaliza.copasa.com.br Por fim, a Copasa esclarece que qualquer dúvida sobre o programa e informações sobre o cronograma para localidades específicas deve ser direcionada para o endereço do e-mail universaliza.minas.copasa.com.br E também estou à disposição no gabinete 107, tenho certeza que o deputado Binho, o deputado Ricardo Campos também estará à disposição. O ofício do Ministério de Minas e Energia, prestando informações relativas ao requerimento 6.688, barra 2024. O Ministério caminhou nota informativa número 99, que esclarece que o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica, Luz para Todos, foi relançado no dia 4 de agosto de 2023, quando, quanto à execução no Estado de Minas Gerais, o Serviço de Distribuição de Energia Elétrica está considerado universalizado pela ANEL desde 31 de 12 e 14, não havendo contratos vigentes do programa em Minas Gerais. No entanto, explica que, mesmo sem contratos vigentes, há possibilidade de atendimento gratuito para as solicitações que se enquadram na sessão 16, que se trata da conexão gratuita. Art. 104 da Resolução Normativa da ANEL, nº 1000, barra 2021. Além disso, com o lançamento do programa, abriu-se a possibilidade do Ministério de Minas e Energia estabelecer meta excepcional para atendimento dos pedidos de novas ligações de unidades consumidoras rurais de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade em municípios, cuja universalização tem sido considerada atingida. Recomendou que o morador sem acesso à energia elétrica deve procurar um escritório ou posto de atendimento à CEMIG e fazer registro formal do pedido de ligação ou conexão de energia elétrica para gerar protocolo e se resguardar no caso de descumprimento de prazos e obrigações pela CEMIG. Juntou uma manifestação da CEMIG sobre os termos RQN, no qual informou que tem atendido as demandas dos clientes por energia elétrica em área de conexão, a partir de solicitações registradas e protocoladas em seus canais de atendimento, incluindo-se ligações para pós-artesianos e campos barra quadras de esporte. Comunicação da presidência. Sobre a mesa, relatório final da reunião da Assembleia, fiscaliza prestação de contas. Primeiro ciclo de 2024, realiza em 25 de 6 de 2024. A presidência faz o encaminhamento à mesa da Assembleia para a publicação, nos termos do artigo 9º da deliberação 2705, barra 2019. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e... Questão de ordem, presidente. ...da proposição. Questão de ordem, deputado Ricardo Caps. Na fala anterior do senhor, foi abordada a questão do relatório do Assembleia Fiscaliza com relação à audiência, algo ocorrido aqui na casa, e o relatório dessa comissão. Infelizmente, nós não recebemos esse relatório para apreciação, eu queria pedir vistas dele, para que nós pudéssemos tomar conhecimento. Só da ciência? É. É um relatório proforme, então? Por quem? Mas nós não poderíamos... Claro. Tem acesso, é só pegar, ela vai... Mas, em tese, esse relatório deveria ter sido encaminhado aos parlamentares da comissão 24 horas antes da reunião. Aí nós estamos dando validade a uma coisa que eu, em tese, não conheço. A reunião está suspensa por dois minutos. Está reaberto os trabalhos. Nós agradecemos aqui a nossa assessoria. E a comissão vai até o presidente, Tadeu, para debater esse novo entendimento. Requerimento... Chega à mesa o requerimento da deputada Lúdi Falcão. A deputada subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública no município de Patos de Minas para debater com a CEMIG e os produtores locais o déficit energético e os impactos na agropecuária e no agronegócio da região do Alto Paranaíba e no Noroeste de Minas Gerais. Em discussão, em votação. Os deputados que concordam permanecem como se encontram aprovados. Passa a presidência para o deputado Bin. Mas antes eu quero também fazer um requerimento oral que eles estão providenciando, solicitando a audiência pública com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, com o secretário de... Vou suspender por mais dois minutos. Está reaberto os trabalhos. Chega à mesa o requerimento da deputada Lúdi Falcão. A deputada que subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do requerimento interno seja realizada audiência pública no município de Patos de Minas para debater com a CEMIG e os produtores locais o déficit energético e seus impactos na agropecuária e no agronegócio das regiões do Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. Sala das Comissões, 18 de outubro de 2024. Deputada Lúdi Falcão. Em discussão ou requerimento? Em votação. Os deputados concordam? Permanecem como se encontram. Aprovado. Quero, antes de passar para o nosso vice-presidente, Pim da Ambulância, já pedi a assessoria para fazer o requerimento ali, convidando o nosso ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o nosso secretário de Minas e Energia do Ministério de Minas e Energia, doutor Sabac, para que ele possa, juntamente com o Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério Público Federal, também a AGE e a AGU, e também o secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, e a secretária de Meio Ambiente, para falar sobre a questão de Mariana. Nós vimos essa semana que o ministro Alexandre Silveira esteve pessoalmente com o presidente Lula e foi possivelmente tratado que a assinatura desse contrato de Mariana, no valor de R$ 170 bilhões, um valor muito expressivo para Minas Gerais e para o Espírito Santo. Então, nós gostaríamos que o ministro pudesse vir aqui à nossa casa, em uma audiência pública, para que ele pudesse realmente explicar os detalhes, juntamente com os outros atores, igual eu falei, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, a AGU, a AGE, e a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e nós possamos ter um grande debate para que Minas Gerais, o Espírito Santo, possa realmente saber todo o desenrolar dessa assinatura desse convênio importante para o nosso Estado, depois de nove anos. Então, peço ao deputado Bim para colocar em votação esse requerimento e os demais. Muito obrigado. Já coloco em votação o requerimento apresentado pelo presidente. Os deputados favoráveis permanecem como estão, os contratos manifestos, fica aprovada a proposta de autoria do deputado Gil Pereira. Requerimento de comissão 10.617, barra 2024, senhor presidente dessa comissão, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 10.6 do regimento interno que seja realizada a visita à fábrica da TSA Energia, no município de Contagem, para conhecer a produção de equipamentos que atendem ao mercado de geração, transmissão e distribuição de energia. Assina Gil Pereira, nosso presidente. Posso aprovar todas juntas? Não, por vez. Requerimento de comissão 10.718, barra 2024, senhor presidente, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 105 do regimento interno que seja realizada a audiência pública para debater com a presença do ministro Alexandre Silveira o projeto combustível do futuro. Sala de comissões, 17 de setembro. Assina deputado Gil Pereira. Requerimento de número 10.800. Senhor presidente, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência no artigo 105 do regimento interno que seja realizada a audiência de convidados para debater sobre Evitol Eng 2016S, veículo elétrico de decolagem e pouso vertical autônomo projetado para transporte aéreo urbano. Ele utiliza energia renovável sendo movido por baterias elétricas e que reduz emissões de carbono e contribui com a mobilidade aérea sustentável. Sala de comissões, 24 de setembro. Assina deputado Gil Pereira. Requerimento de número 10.801, barra 2024. Senhor presidente, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 105 do regimento interno que seja realizada a audiência de convidados para debater com a diretoria da infraestrutura, transição energética e mudança climática do BNDES, Luciana Costa, os financiamentos para a transição energética. Sala de comissões, 24 de setembro. Assina deputado Gil Pereira. Requerimento de comissão 10.875, barra 2024. Senhor presidente, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 105 do regimento interno que seja realizada a audiência pública para debater com o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, Tales Almeida Pereira Fernandes, sobre o etanol de milho e a possibilidade de implantação de uma usina desse biocombustível no norte de Minas. Sala de comissões, 10 de outubro de 2024. Assina deputado Gil Pereira. Requerimento de número 10.916, barra 2024. Excelentíssimo senhor presidente, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103.3.a do regimento interno que seja encaminhado ao Senado Federal de Brasília pedido de providências para agilizar a votação do PL 2148, barra 2015, conhecido como PL do Mercado Carbono. Esse projeto cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão de Gases de Efeito Estufa, SBC, que fortalecerá o país no debate global sobre o clima. Sala de comissões, 15 de outubro, assina deputado Gil Pereira. Para todos os requerimentos apresentados, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contratos manifestam. Aprovado todos os requerimentos e devolvo a presidência ao nosso líder e presidente Gil Pereira. Agradeço ao nosso presidente Bim da Ambulância e passo a palavra para o deputado Ricardo Campos para que ele possa apresentar os requerimentos de sua autoria. Obrigado, presidente. Quero aqui saudar o novo presidente pelo trabalho nessa comissão, pelos requerimentos aqui apresentados também de grande importância para o nosso Estado. Saudar também aqui o deputado Bim da Ambulância, que tem contribuído muito aqui com a comissão para poder avançar os assuntos de interesse dos mineiros. Eu queria apresentar aqui alguns requerimentos, de forma verbal, em função da oportunidade. O primeiro requerimento que nós queremos trazer aqui, presidente, é um requerimento para a realização de audiência pública aqui nessa casa, com a presença do presidente da CEMIG, com a presença do diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, para que nós possamos discutir o programa Luz para Todos. Nós vimos aqui na abertura da audiência um absurdo que foi lido aqui, não do ponto de vista da sua leitura, mas do ponto de vista da informação trazida, uma informação que é inverídica, uma informação que é manipulada pela CEMIG, do ponto de vista de que ela afirma que, desde 2014, a energia está universalizada em Minas Gerais. Isso aí nós sabemos que é mentira, uma vez que o que nós mais temos hoje, por onde nós andamos em toda Minas Gerais, em especial no norte de Minas, no noroeste, no Jequitinhon e no Mucuri, principalmente na população rural, são demandas de energização, de ligação de energia para a população quilombola, para a população ribeirinha, para a população rural, que, muitas vezes, protocolam o pedido da ligação da CEMIG, e, ao contrário do que ela colocou no documento, juntamente com a resposta do Ministério de Minas e Energia, que essa ligação é feita. Realmente, essa ligação para aquelas pessoas que têm condição financeira suficiente para pagar R$ 14 mil para a ligação de um metro de rede, ela é viável. Mas nós estamos falando aqui da retomada do programa Luz para Todos, o qual nós já fizemos audiência pública nessa casa, onde o doutor Gentil, secretário nacional de energia, informou que o Ministério realmente tem condições de atender Minas Gerais na demanda excepcional, e essa demanda excepcional já existe. Deputado Gil Pereira, deputado Bim, somente o nosso mandato já protocolou na CEMIG, já protocolou ao Ministério de Minas e Energia, mais de 4 mil pedidos. São 4 mil pedidos, que grande parte deles são coletivos, são comunidades quilombolas, que têm lá 50, 100 famílias, e que estão, desde 2014, pedindo a energização da CEMIG, e aí, quando chega a resposta, chega a fatura de 50 mil reais, de 100 mil reais, para fazer a ligação. Tem ainda um absurdo, que é o caso da situação dos assentados, da reforma agrária do INCRA, que a CEMIG alegou aqui na audiência pública que não fez a ligação da energia para a população assentada dos assentamentos do INCRA, inclusive tem também dos assentamentos do Estado, como eu observei lá no projeto de Jaíba, eu estive lá com a vereadora Leiliane, com o meu amigo Jimmy, e nós observamos que os assentamentos de Jaíba, que são do Estado, também não têm energia. Por quê? A CEMIG não faz a ligação de forma gratuita, de forma a garantir o que fala a legislação estadual, que permite a primeira ligação de forma gratuita, e ela quer cobrar, e aí, com isso, ela não faz a ligação. Então, essa informação que foi lida aqui, é uma informação que, infelizmente, não procede com a realidade de Minas Gerais. Então, o nosso pedido é que nós possamos trazer aqui o presidente da CEMIG, juntamente com seus diretores de distribuição, e, mais ainda, o responsável da ANEL, também o nosso ministro Alexandre Silveira, ou o doutor Gentil, secretário nacional de Energia, para confrontar essas informações, porque Minas Gerais não pode ficar aguardando ligar a energia para quem precisa, em função do não querer. A função da CEMIG deveria ser de levar energia, principalmente para quem mais precisa, e não está ocorrendo isso. O Ministério da Minas e Energia, o presidente Lula, lançou o programa, tem 10 bilhões de reais disponíveis para o programa, para esse ano de 2024, e Minas Gerais não ligou uma lâmpada sequer. Então, nós queremos aqui pedir que nós aprovamos nessa comissão, para que nós possamos trazer o presidente da CEMIG, o presidente da ANEL, juntamente com o secretário nacional de Energia, para poder debater realmente essa efetividade do programa Luz para Todos em Minas Gerais, e que ele saia. Não é falta de vontade do governo Lula, não é falta de luta do nosso mandato, e aqui dessa comissão também, mas essa conversa de ping-pong não pode continuar como está. Eu espero, nos próximos dias também, ter uma agenda com o ministro Alexandre Silveira, pedir que o Ministério tome providência por conta própria, porque a CEMIG está engalobando, está enrolando. A CEMIG não afirma, nós já aprovamos requerimentos aqui, já aprovamos requerimentos em outras comissões, pedindo a CEMIG para falar se ela quer ou não executar o programa, porque se ela quiser, amanhã o presidente Lula assina o convênio. Então, o nosso pedido é da aprovação desse requerimento, para poder fazer a audiência pública, e após a discussão dele. Posso apresentar os outros também? Ou vamos votar isso primeiro? Vamos votar isso primeiro, em votação, em discussão, o requerimento do... Presidente, eu gostaria só de mais clareza para esse requerimento, porque eu acho que ficou amplo demais. Deixa eu... Ele requer que seja convidado o presidente da ANEL, doutor Sandoval, o presidente da CEMIG, doutor Reinaldo Passaelle, e também o secretário nacional de energia elétrica, doutor Gentil Nogueira, para que possa comparecer aqui a esta comissão, prestar esclarecimento sobre a ligação de energia do programa Luz para Todos. É isso? É isso. É em discussão, é em votação. Os deputados que concordam, permanecem como se encontram, aprovada a audiência pública. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Bim. Outro requerimento que nós queremos apresentar aqui é o pedido também da realização de audiência pública, para que nós possamos dialogar com a Copasa, com a Copanó, também com a Secretaria de Governo do Estado e com a Codemig, sobre um absurdo que o Estado quer cometer. O Estado quer promover uma parceria pública e privada para que possamos sonhar em um dia que essas empresas privadas que vieram participar de uma parceria pública e privada possam levar água e tratamento de esgoto aos municípios do norte de Minas, do Jequitião e do Mucuri, onde deveria ser feito o investimento para levar água pela Copanó. Então, queremos pedir o apoio dos deputados aqui para aprovar um requerimento de convocação do presidente da Copasa, juntamente com o presidente da Copanó, convidando também aqui o diretor do nosso Sindágua, do Sindicato dos Trabalhadores de Água e Estaneamento de Minas Gerais, que é o nosso grande amigo Eduardo, e os municípios do Noroeste, do Jequitião e do Norte de Minas e Mucuri, para discutir esse problema que o Estado deveria resolver e quer passar a bola para empresas privadas que possivelmente não terão interesse em assumir a questão da água. Deputado, ainda na sua discussão, permita-me, seria convocação? Convite. Convite. É porque você mencionou convocação e acho que já extrapola um pouco. É a vontade. É a vontade de convocar, não é? Porque, realmente, o Estado fala que vai fazer muito e promete demais, não tem feito tanto assim, não. Então, nós queremos convidar para estar aqui nessa mesa o presidente da Copasa, o presidente da Copanó, também o diretor do Sindágua, os prefeitos do Noroeste, do Mucuri, do Jequitião e do Norte de Minas, que são as regiões que mais precisam de investimento no saneamento e que a Copasa e a Copanó deveriam fazê-lo e não fazem. Então, a nossa preocupação é que trazer uma proposta de uma PPP, como está sendo proposta em uma consulta pública, é mostrar para o Estado que o cidadão norte-mineiro de Jequitião e Mucuri não tem o mesmo valor que o cidadão das minas, porque nas minas não falta água de qualidade, não falta energia, não falta internet, não falta estrada, e o cidadão lá de Chapada do Norte, lá de Berê, lá de Vigdalapu, lá de Tioflotone, que sonha há mais de 20 anos em ter água na torneira de qualidade, está agora a mercês de um possível risco de privatização. E nós não queremos deixar privatizar, porque água não é mercadoria. Água, para nós que estamos aqui nessa comissão, que não falta água na torneira, que temos dinheiro para comprar água mineral, ninguém nem passa na cabeça. Mas, para quem está lá no dia a dia, é gritante, nós não podemos deixar. Então, é uma luta que o nosso mandato tem, e essa comissão gostaria que aprovasse esse requerimento para poder validar e realizar ainda esse ano antes da conclusão da PPP e até mesmo da consulta pública essa audiência aqui. Então, esse é o nosso segundo pedido e, após a aprovação, eu queria fazer o terceiro, presidente. Em discussão, em votação, o requerimento do deputado Ricardo Campos, que convida o presidente da Copasa, doutor Guilherme, o presidente da Copa Nor, e também o presidente Sindagua e também os prefeitos do Noroeste, Norte e Minas, ou Noroeste, Jequitonha e Mucuri. Em discussão, em votação. Os deputados que concordam, permanecem como se encontram, aprovados. Quero agradecer... Tem mais um? Obrigado, presidente, pela deferência. O terceiro requerimento, nós já pedimos aqui nessa comissão, já aprovamos requerimentos, cobrando a CEMIG, mas nós gostaríamos de convidar aqui, para uma audiência pública, o nosso presidente da CEMIG, doutor Reinaldo, o diretor de distribuição da CEMIG, e também as associações de municípios, os consórcios de municípios, para nós dialogarmos, assim como foi proposto no requerimento aqui da deputada Lúcia de Falcão e aprovado para realizar uma audiência pública lá no seu município, que nós realizássemos aqui na Assembleia uma audiência pública para debater sobre o absurdo que a CEMIG tem cometido, do ponto de vista de não realizar as obras do Minas Trifásico e mais ainda, deputado Bim, a CEMIG tem colocado que ao longo do ano faria 200 subestações entre o ano de 2024 e 2025. Até hoje, os requerimentos já foram aprovados aqui, esse deputado não recebeu resposta sobre uma subestação. Nós não temos cronograma de uma obra sequer. Eu queria visitar os canteiros dessas obras. Nós gostaríamos de visitar os canteiros dessas obras, saber quais empresas vão executar essas obras, porque lá em Varzelândia, lá em São Francisco, lá em São João da Ponte, lá em Monte Azul, lá em Nova Porteirinha, tantos outros municípios que há promessa de uma subestação, lá em Chapada Gaúcha, o que nós temos é a informação que há promessa da subestação ser realizada, mas a subestação nunca sai. Então, o meu pedido aqui é de um requerimento para a realização de audiência de convidados, com a participação do presidente da CEMIG, do diretor de distribuição da CEMIG e, mais ainda, das associações de municípios, dos prefeitos e prefeitas, para nós dialogarmos. Sabemos aqui, de verdade, qual que é o cronograma para a realização dessas obras de subestação, para que depois nós não sejamos surpreendidos com a não realização das obras e aí a comissão aprovar um relatório que fala que colocou 200 subestações e eu mesmo não vi nenhuma até hoje. Então, queria pedir esse apoio dos novos colegas aqui. Em discussão, em votação, o requerimento do deputado Ricardo Campos, deputados que concordam, permaneça como se encontra. Quero agradecer a presença do nosso vice-presidente Binda Bulância, parabenizar pelo seu trabalho, agradecer também ao deputado Ricardo Campos pelo seu trabalho, pela sua luta, agradecer a assessoria e dar boas-vindas à Lissandra, a nossa nova consultora e parabenizar e agradecer sempre a consultoria dessa casa. Muito obrigado, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. e a lavratura da ata e a lavratura da ata